A cara da fudida, meu amor, que tá aqui na rua pra tentar fazer o que? Reformar uma peça de cara aqui, super antiga, numa peça que eu peguei aqui quando eu aluguei. Vou mostrar aqui pra vocês. É um armáriozinho bem velhinho mesmo, tá vendo? A gente vai pintar ele de preto. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado, e o material que a gente escolheu aqui pra poder pintar. Algo bem simples, barato, sem muito estresse, porque eu não gosto de muita agonia. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar lá na cozinha. O material é muito simples, rápido, prático. Eu acho que deu menos de 50 reais isso. Lixa, que já tá aqui há anos aqui em casa. Essa tinta aqui, que é um esmalte sintético, que na verdade ela é de a base de óleo. E esses pincelzinhos aqui. O ideal é que talvez seria o rolo. Mas a gente não tentei de porra nenhuma, né? Não faz de qualquer jeito. A pessoa aqui tem muito manuseio com essas coisas. Olha, a gente tá ficando é tudo. Olha, até isso. É só lixar, é só lixar. Já lixamos ela, passamos um paninho pra tirar o excesso de sujeira, a bichinha. Ó, aqui ela tá virada de cabeça pra baixo. Tá vendo? Aí a gente vai priorizar primeiro aqui a parte da frente, que é a parte do fundo, que vai ficar do lado de fora. Como a gente só tem um galãozinho só, e aí depois a gente vê se a gente consegue pintar o resto aqui, que é a parte de trás. Vamos ver. Agora eu vou ali, que é pra remover o pincel, que a gente vai reutilizar enquanto essa merda seca. Vai dizer que não tá bonitinho. Na moral, eu valorizo os pintores. Que negócio é justiça de fazer, viu? Ó, gente, aqui é a primeira mão. É a mão mais mangueada que você vai ver na sua vida. Ah, mimelei todo. Ah, mime. Não vai focar, não. Mas, de longe, uma obra de arte. De perto, uma prefeitada. Ah, mimelei todo. Até a próxima. Tchau.